Carro gemendo na estrada, há tempo que não se vê mais. Ficou esquecido ao relenco e muita tristeza me traz. Fingidos de corpões e cantas, cruzavam grandes cabezais. Poeira pairava nas brotas e nas copas dos coqueirais. Guerreiro de cabeça e campo, pitulha barrotada. O nosso Brasil exportando, sem que nos faltasse nada. Guerreiro de cabeça e campo, pitulha barrotada. O nosso Brasil exportando, sem que nos faltasse nada. Guerreiro de cabeça e campo, pitulha barrotada. Me lembra colheitas antigas, de um tempo feliz que se foi. Guerreiro de cabeça e campo, pitulha barrotada. 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 Ah!